Música Tem uma senhora de 62 anos que veio, uma de 45, aí falaram, ai vamos, vamos. A primeiro instante eu falei, nossa eu sou louca, mas eu vou, eu vou enfrentar. Conversei muito com todo mundo, adorei, aí já comecei a me sentir celebridade. Música Eu sou do norte, sou do Ceará e geralmente as pessoas de lá adoram rir, adoro rir, adoro me divertir, gosto de churrasco, gosto de pagode. Onde eu estou, tenho alegria, as pessoas adoram conversar comigo. Música Agora quando eu passei nos corredores, Terezinha, você, como você mudou? Então é maravilhoso, quem nunca participou pode vir, que não vai se arrepender, é ótimo. Música Música Música